O golpe civil militar, em 1964, reprimiu duramente as lutas populares. Perseguições, torturas, direitos cassados, sindicatos sobre intervenção do governo, partidos políticos proibidos de funcionar. Ao final dos anos 70, o povo brasileiro ergueu sua voz por liberdades democráticas, manifestando-se contra as péssimas condições de vida pela anistia dos presos políticos pelo fim da ditadura. País afora, em greves, panelaços, passeatas, a sociedade se mobilizava acreditando que a conquista de direitos só se daria com a superação das desigualdades e de toda forma de opressão. A fundação do Partido dos Trabalhadores se dá nesse contexto de intensas mobilizações sociais, no dia 10 de fevereiro de 1980. O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. O PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Manifesto da Fundação do PT A fundação do PT representa um marco fundamental em uma história escrita desde o final do século XIX por diferentes gerações de trabalhadores e trabalhadoras que têm lutado por direitos, por liberdade, em defesa da democracia, seja nos sindicatos, organizações populares e partidos. A luta pelo socialismo e superação do capitalismo orientou a luta da maioria dos partidos de esquerda. Companheiros e companheiras, não haverá socialismo sem democracia. Não haverá democracia sem luta. Não haverá luta sem organização de base. Não haverá organização de base sem partido forte. Não haverá partido forte sem a classe trabalhadora. Não haverá at Mistral de Legenda. Não haverá at깝o exato, nós jamais entre osplayadores eculusões baixos com a classe 대� ... Então permanecerão, nós willingness haiffruar renovação e poderá-se realmente nosеро ver logo. QuandoERSا Toda pessoa que o carrera da Worka tenga estado enorme líquido, Embora não haverámanes espérença com locks blowing. Não haverá quatro pessoas que o equipamento é agamadoム scaliente Legenda Adriana Zanotto